Podem sentar. Deus tem algo especial para a sua vida nesta noite. Então, feche os seus olhos um instantinho, converse com Deus agora. Peça a Ele que Ele fale o seu coração. Diga para Deus que você deseja ouvir a voz dEle. Porque Ele te trouxe aqui. Senhor, Tu conheces, Tu sabes. De tudo que eu preciso, como eu estou, como está a minha alma, o meu coração. Eu peço, Senhor, que Tu fales ao meu coração nesta noite. Eu sei, Senhor, que por trás da minha voz há uma outra voz. Peço que Tu a faças ouvir, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Todos nós temos forças muito intensas e imensas dentro de nós. Todos nós. Nós nos movemos quando estamos com fome. Corremos para buscar o alimento. Fazemos qualquer coisa para comer. Quando estamos com sede, também nos movemos para beber água. Alguns preferem beber outras coisas. Mas temos forças que nos movem. Há forças que nos são bem e outras que não são tão bem. Há forças que nos levam para as coisas boas. E há forças que nos levam para coisas ruins ou más. A bondade e a maldade, o bem e o mal, são relativos à nossa estrutura de valores. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus e Ele vos exaltará. Hoje você vai entender o poder da humildade. Humildade. E para entender o poder da humildade, é sem dúvida alguma que em nós há um conflito de entendimentos. Porque nós misturamos conceitos com sentimentos. E às vezes nós, por não fazermos a distinção entre o que é um conceito e o que é um sentimento, às vezes estamos dando nomes aos sentimentos quando deveriam ser conceitos. Humildade, o que é humildade? Qual é a diferença entre humildade e humilhação? Há uma grande diferença. Humildade é a virtude de você reconhecer suas limitações, suas fragilidades. De reconhecer-se limitado em muitos aspectos da sua vida. E humilhação? Às vezes nós precisamos de coisas contrastantes para entender o real sentido. Por exemplo, você só entende o valor das trevas porque conhece a luz. Quando falta luz, você diz, poxa, realmente, não é? Você conhece o valor do amargo, do azedo, do salgado por causa dos seus opostos. Você conhece o valor do bem porque você sabe o que é o mal. Conhece o prazer porque conhece o desprazer. Mas eu quero que você entenda hoje uma coisa. Deus quer mover o seu coração por algo que muitas vezes entra em guerra dentro de você. Porque o poder mais destruidor dentro do ser humano chama-se egoísmo. Egoísmo é uma força destruidora. É uma força poderosa porque o nosso ego ama a vaidade, ama o prazer. O nosso ego ama achar-se ou acharmos-nos os únicos do universo. O nosso ego tem prazer de nos elevar sempre. E o egoísmo é uma das forças mais destruidoras que existem no ser humano. Existem forças da natureza que não podem ser controladas. Mas o egoísmo é uma das mais destruidoras das forças que existem dentro do ser humano. Porque o egoísmo é poderoso pra isso. Vamos ler comigo. O egoísmo é capaz de transformar a humildade em soberba. E a soberba em humilhação do próximo. Diga isso bem forte. O egoísmo é capaz de transformar a humildade em soberba. E a soberba em humilhação do próximo. Diga mais uma vez, bem forte. O egoísmo é capaz de transformar a humildade em soberba. E a soberba em humilhação do próximo. Portanto, a grande diferença entre humildade e humilhação é esta. Vamos ler comigo. Humildade é a atitude de reconhecer-se limitado. Enquanto humilhação é o sentimento de limitar o outro. Deu pra entender? Eu quero ouvir suas mulheres dizendo isto. Vamos lá. Humilhação é a atitude de você diminuir o seu ego diante de alguma coisa. Mas humilhação é a atitude de diminuir o outro perante você mesmo. A humildade enobrece. A humilhação destrói o próximo. A humildade tem poder para construir muita coisa. Enquanto a humilhação tem igual poder para destruir muita coisa. A humilhação dos outros destrói vidas, destrói relacionamentos, destrói sentimentos, destrói amizades, destrói coisas bonitas que foram construídas. A humilhação sempre anula o próximo. Que você às vezes pode se sentir humilhado é verdade. Mas quando alguém tem a atitude de anular o outro, isto é humilhação. E humilhação tem esse sentido, este conceito de vergonha. Por isso a Bíblia Sagrada nos faz sérias advertências com relação a soberba. Há perigo na soberba. Há perigo na altivez. Há perigo no orgulho. E você vai entender isto agora porque a Bíblia diz isto lá em Provérbios. Capítulo 16, versículo 18. Vamos ler comigo bem forte? A soberba precede a ruína e a altivez do Espírito a queda. Toda soberba precede a queda. Ninguém cai sem que antes tenha sido invadido pela soberba. Ninguém tropeça sem que antes ache-se seguro de si. Até mesmo andando numa calçada na rua você pode tropeçar porque acha que está seguro de si. A soberba precede a queda. Em Provérbios 11, versículo 2, o que é que diz? Leia comigo. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra. Mas com os humildes está a sabedoria. Deus conhece muito bem a diferença entre humilhação e humildade. Entre altivez, soberba. Ele conhece muito bem. Por isso Deus tem um propósito em nos ensinar sobre a humildade. O propósito de Deus em nos ensinar sobre a humildade. Não é para anular a gente. Mas é para colocar o nosso ego no devido lugar. Porque se você brinca, o seu ego destrói a você e destrói os outros. Se você brincar e achar que é capaz de fazer, de controlar seu ego. Pense se não é assim com aqueles que lutam com as dependências químicas, psíquicas. Ah, eu controlo meus impulsos. Eu sei o que estou fazendo. Eu não sou escravo do álcool. O álcool é que é meu escravo. Eu paro quando eu quiser. Não é assim? Aquele que se confia em si mesmo sempre acha que controla todas as coisas. Por isso o propósito de Deus é nos ensinar que a soberba e o orgulho nos leva sempre ao tropeço e à queda. Mas a humildade enobrece. A humildade eleva. A humildade realiza. E é por isso que Deus levou o seu povo Israel pelo caminho do deserto. Para ensinar este povo a andar na dependência de Deus. Quando o homem anda na dependência de si, ninguém mais importa. Mas quando o homem anda na dependência de Deus, todos os outros importam. É o que a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 8, versículo 16. Que no deserto Deus sustentou o seu povo com maná. Que teus pais não conheciam. Para quê? Para te humilhar. Para te humilhar. Não no sentido pejorativo. Deus levou o seu povo para o deserto. Para que eles se alimentassem do maná. Que eles não sabiam o que era. Não com o intuito pejorativo da humilhação. Mas para que eles reconhecessem que tudo provém de Deus. Ele te levou ao deserto para que tu te humilhes. Para te provar. E afinal te fazer bem. É o que está escrito. Deus nos levou para o deserto para nos fazer bem. Não foi para fazer mal. Nem a roupa se rasgou. Nem as correias se desataram. Ninguém teve falta de coisa alguma. Deus cuidou no deserto. O que Deus estava fazendo com o seu povo no deserto. Não era para preservar o corpo. Mas era para preservar a alma. Porque o corpo não sentiu carência nenhuma. Ninguém sofreu fome. Ninguém sofreu frio. Ninguém adoeceu. Ninguém teve braço quebrado. Perna quebrada. Ninguém. O que Deus estava tratando no seu povo. Não era no corpo. Mas era no poder do orgulho. No poder da soberba. No poder do ego. Para que tu não digas. Foi o meu braço. O meu coração. A minha força. E o poder do meu braço. Que adquiriram essas riquezas. Versículo 18. Deuteronômio 8. O que diz? Lê bem forte comigo. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus. Porque é Ele o que te dá força para adquirir riqueza. Para confirmar a sua aliança. Que sob juramento prometeu a teus pais. Como hoje se vê. Deus te levou ao deserto. Para que tu te lembres de que é Ele quem te dá força para adquirir riqueza. Aquele que acha que sua riqueza. Que seu dinheiro. Que seu poder. Está no seu braço. A Bíblia diz. Maldito homem. Que confia no próprio homem. E faz do seu braço a sua força. Mas bendito é o homem que confia no Senhor. Amém? Amém. Pare de ser soberbo. Vaidoso. Altivo. Arrogante. De achar que o mundo inteiro gira ao seu redor. Meu filho. O mundo não gira ao seu redor. O mundo não vive em torno de você. O mundo não faz o que você diz que pensa que ele pode fazer. Não é o seu dinheiro que manda o mundo. Não é o seu dinheiro que roda o mundo. Mas é Deus que te dá a tua graça para que tu trabalhes e tenhas o que tu tens. Aprende a andar humildemente com o teu Deus e Ele te exaltará. Humildade tem um propósito de Deus. Olha o que o próprio Deus afirma na sua palavra em 2ª Crónica 7,14. Leia bem forte comigo o que é que diz. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados. Aleluia. Este é o Deus que cuida da gente. É o Deus que ama a gente. É o Deus que conhece a gente. É o Deus que está ao nosso dispor. Não para ser servo nosso. Mas para nós sermos servos dele. É o Deus que garante o seguinte. Se você se humilhar. Eu vou exaltar você. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Diga bem forte. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei do céu. Perdoarei os seus pecados. Sararei a sua terra. Este é o propósito de Deus com humildade. Aquele que se exalta será humilhado. Mas aquele que se humilha será exaltado. O propósito de Deus é ensinar você. Que você tem um extraordinário poder ao seu dispor. O poder da humildade. É por isso que a Bíblia exalta isto no cântico de Maria. Em Lucas capítulo 1 versículos 46, 48 e os 52. No cântico de Maria está isto escrito. Leia comigo bem forte. Então disse Maria. A minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegrou em Deus meu Salvador. Porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Derrubou do seu trono os poderosos. E exaltou os humildes. O soberbo destrói os outros. O humilde Deus é quem levanta. E se Deus é quem levanta meu filho. Não tem quem derrube este. Querido. É isto que a palavra de Deus nos ensina. Toda a missão de Jesus foi mostrar a nós o poder da humildade. E sabe o que Ele nos ensina? Jesus nos ensina que o segredo. Que desencadeia o poder dos outros. Para nos ajudar. Está na humildade. Jesus ensina isso na sua vida. No seu dia a dia. Você sabe qual o segredo do reino dos céus? Vamos ler comigo? O reino dos céus. Somente é aberto. Aos que estão dispostos a entrar pela porta da humildade. Somente. O reino dos céus só é aberto. Aos que estão dispostos a entrar pela porta da humildade. Por isso as bem-aventuranças começam assim. Mateus 5, 3. O que é que diz? Bem-aventurados os humildes de espírito. Porque deles é o reino dos céus. Jesus abre o sermão da montanha dizendo. Quem quer entrar no reino dos céus. Começa pela humildade. Diga comigo. Quem quer entrar no reino dos céus. Começa pela humildade. A porta do reino dos céus é um coração humilde. É um coração que se queda na presença de Deus. A humildade é o segredo de desencadear o poder de Deus para a sua vida. É por isso que são esses os ensinos de Jesus. Que os humildes de espírito herdarão o reino dos céus. E por isso Jesus usou um exemplo do seu cotidiano. Em Lucas capítulo 18. Jesus conta a história de dois homens. Um conhecido como um fariseu. E outro como um publicano. E Jesus propôs esta parábola. Para ensinar. Para falar. A alguns que confiavam em si mesmos. Por se considerarem justos. E desprezarem os outros. Jesus trata da soberba. De um modo muito específico. Em Lucas 18. Aqueles que confiam em si. Aqueles que acham que só eles podem. Só eles são. E só eles fazem. Que acham-se mais justos do que os outros. Que acham-se mais justos do que a própria justiça. Jesus disse. Escutem. Dois homens iam subindo para o templo. Ou estavam no templo. E um deles se orgulhava em dizer a Deus. Senhor. Eu sou justo. Eu jejuo duas vezes por semana. Eu dou esmolas. Eu cumpro a lei e os mandamentos. Se melhore mais ainda. Eu não sou como aquele pecador. Que está lá atrás. E Jesus disse. Que aquele pobre publicano. Não tinha coragem. Nem de falar direito. Nem de levantar os olhos ao céu. Batia no peito. Dizendo. Ó Deus. Se propício a mim pecador. E o que é que Jesus conclui. Liga comigo. Versículo 14. Digo-vos. Que este desceu justificado para a sua casa. E não aquele. Por quê? E você pode dizer isso com mais vida. Por favor. Porque do jeito que você está falando. Está já morrendo. Jesus disse. O quê meu filho? Por quê? Todo o que se exalta. Será humilhado. Mas o que se humilha. Será exaltado. Mas o que se humilha. Será exaltado. Esta é a forma de Deus tratar do nosso ego. E ele nos dá exemplos. Por isso o apóstolo Paulo escreve na carta aos filipenses. No capítulo 2. Nos versículos de 5 a 11. Ele diz. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele sendo em forma de Deus. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou. Assumindo a forma de servo. Tornando-se em semelhança de homens. E reconhecido em figura humana. A si mesmo. Se humilhou. Tornando-se obediente até a morte. E morte de cruz. Sabe por que Paulo usa este exemplo? Não teve por usurpação ser igual a Deus? Para nos fazer lembrar do que está em Ezequiel capítulo 28. E Isaías capítulo 14. Quando um ser. Um querubim ungido por Deus. Cheio de luz. Inundou o coração de soberba. De vaidade. E ele quis por usurpação ser igual a Deus. Este querubim ungido. Diz-se assim. Eu subirei até as alturas. Tirarei Deus do trono. E serei igual a Deus. Este é o discurso do soberbo. Este é o discurso do altivo. É aquele que quer tirar os outros. E colocar somente a si. Que o querubim ungido foi assim. Quis usurpar o trono de Deus. E Paulo mostra que Jesus Cristo. Sendo em forma de Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas aniquilou-se a si mesmo. Tomando a forma de servo. Querido, você quer crescer? Aprenda a se humilhar. Pare de humilhar os outros. Pare de detonar os outros. Pare de usar a sua língua ferina. Afiada. Para detonar e destruir o seu semelhante. Deixe de achar que só você pode. E sabe todas as coisas. Querido, Deus te dá o segredo. De tu venceres. De tu cresceres. E de teres algo extraordinário. Com o poder da humildade. É por isso que há uma recompensa. Para quem sabe se humilhar. Diante de Deus. Para aquele que sabe se humilhar. Diante do seu próximo. Que haja em nós o mesmo sentimento. Que houve também em Cristo Jesus. Olha o que diz Paulo. Na carta aos Romanos. Capítulo 8. Versículo 31. Leia bem forte comigo. O que é que diz? Que diremos, pois. A vista destas coisas. Se Deus é por nós. Aquele que. Antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele. Todas as coisas. Deus está garantindo. Dá aos seus filhos. Todas as coisas. Por que que você acha que só você pode conquistar todas as coisas? Deus tem todas as coisas para dar a você, meu filho. A única condição de você receber todas as coisas. É você abandonar a arrogância. Abandonar a altivez. E exercitar a humildade. Porque humilhação é sentimento. Mas humildade é atitude. Diga isso comigo. Humilhação é sentimento. Mas humildade é atitude. Vamos ler comigo? A humildade põe em ação o poder da cooperação. A humildade faz três coisas. Enobrece, fortalece, honra. A humildade faz três coisas. A humildade faz três coisas. Enobrece, fortalece e honra. O resultado? A realização. Seus sonhos, seus projetos, suas ideias serão realizadas. Sabe qual o segredo? Seja humilde, meu filho. Com a humildade você constrói. Com a humildade você tem a cooperação dos outros. Se você se levantar e disser ao outro, faça. O outro vai dizer, eu não, para quê? Mas se você se coloca diante do outro com humildade. E diz, ei, eu estou aqui para ajudar. O outro vai dizer, vamos junto. Sabe, Jesus disse isso para nos ensinar. Que o maior inimigo da nossa mente. É o nosso ego. É o nosso eu. Que não admite sequer dar diante de ninguém. Mas aquele que se humilha, será exaltado. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. E ele, a seu tempo, vos exaltará. Lança sobre ele toda a tua ansiedade. Porque ele tem cuidado de ti, meu filho. Ele te trouxe aqui hoje. Não para que tu apontes o dedo para aqueles que precisavam ouvir este sermão. O ouvido mais próximo da minha boca é o meu. Ele te trouxe aqui hoje. Não para que tu penses no outro que não está aqui. Ele te trouxe aqui hoje para te dizer, filho. Minha filha, eu vou te dar a vitória. Mas aprende a humilhar-se. Eu vou te garantir proteção. Mas aprende a humilhar-se. Eu vou te dar tudo o que tu precisas. Se tu entenderes que eu sou a tua força, o teu cântico e a tua salvação. Se tu entenderes isto. Ele vai tratar dessa força destruidora que está dentro de ti. E vai te dar humildade. E com ela o Espírito Santo te inundará de força e poder. E tu realizarás teus sonhos, teus projetos. Tudo que tu puseres a mão, será bem sucedido. Vamos louvar o nome do Senhor. Quero que tu coloques o teu coração agora diante de Deus. Não penses no que os outros já fizeram contigo. Pensa no que tu estás fazendo com os outros. Não penses se alguém já te falou mal. Ou se alguém já te detonou. Ou se alguém já te perseguiu. Ou se alguém já te perjudicou. Não, 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 não. Pensa numa coisa agora. Como é que eu trato o meu irmão, a minha irmã? Curva tua cabeça, fecha os teus olhos nesse instante. A humildade põe em ação o poder da cooperação. A humildade enobrece, fortalece, honra e realiza. Põe diante de Deus, teu ego agora. Teu eu. Do jeito que tu és. Do jeito que tu estás. Ninguém está vendo o seu eu, só você. Ninguém sabe como você age com os outros, só você. Vamos louvar o Senhor. Enquanto estamos cantando, eu quero que você converse com Deus. E diga, Senhor, me ajuda. Para que eu lance. Senhor, Senhor, para dentro de mim. Cante, cante comigo essa canção. Nada encontrarás de bom. Mais um desejo eu tenho, de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração. Peça isso a Deus assim. Dá-me um coração igual ao meu, meu Mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, faz assim, Senhor, com o coração da gente. Trata o nosso ego, o nosso eu. Coloca-nos, Senhor, submissos à tua vontade, à tua palavra, que possamos nos humilhar diante de ti. Na certeza absoluta que tu has de fazer por nós, tudo o que precisamos. Que tu abençoes cada coração nesta noite. Que nos ensines a andar na humildade. Que tu nos trates da soberba, da vaidade, da altivez. Que tu nos coloques nas tuas mãos. Consagramos a ti nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.